Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, criptomoedas para iniciantes. Atenção, você que está começando, fica até o final do vídeo. A gente trouxe aqui tudo explicadinho para você entender. Pessoal, é um tema que não para de crescer. As pessoas têm falado muito de criptomoedas. Você deve estar ouvindo já falar de Bitcoin, você deve ter ouvido falar de Ethereum, você deve ter ouvido falar de Solana. Então fica até o final, porque eu vou te mostrar que você pode investir nas melhores criptos, tá certo? Você que é iniciante, e garantir segurança financeira ainda em 2024, devagar, devagar, investindo devagar. Turma, antes de tudo, o que a gente tem que entender? O que são as criptomoedas? Tem muita gente que não sabe. Carol, mas eu vou investir em tal porque houve um amigo, houve um colega. Não, meu amor, aqui a gente vai te explicar para você não confundir, tá bom, turma? Calma, criatura, vai dar tudo certo. Eu sei que às vezes a falta de conhecimento, turma, e a falta de você saber melhor sobre o assunto, faz você às vezes cair em golpe, atenção para os golpes, tem muito golpe rodando, tá certo? Porque um monte de gente sendo presa, porque fala lá que cripto não é, é pirâmide, tá certo? E como você escolher as criptos certas, que é o que a gente quer, que é que você estude o projeto. Carol, mas sempre eu vou acertar? Negativo, nem sempre você vai acertar, mas é melhor você acertar com pouco do que com todo o seu dinheiro. E eu falo sempre aqui, a tendência que a gente quer, a expectativa é acertar, mas a gente pode errar? Pode, melhor errar com pouco dinheiro. Agora, conhecimento é o básico, a gente vem aqui e tem que estudar o roteiro, trazer informações para vocês positivas, trazer informação completinha para que você entenda, tá certo, meu amor? Então, o que que são as criptomoedas? São moedas digitais descentralizadas, tá bom? Não dependem de banco, não dependem de governo, e é por isso que muita gente está falando disso. Porque eu posso fazer, de repente, um depósito do Bitcoin para o Renan, e eu não preciso, não tenho acesso, o governo não precisa estar no meio. Como é que funciona as criptomoedas? Elas têm uma blockchain, pra quê? É uma espécie de um caderno, tá bom, pessoal? Imagina que eu fiz uma transação para o Renan. Tem um caderno ali, tem um blockchain para garantir a segurança de quem está fazendo essas transações. E tem um monte, todos os investidores estão de olho nesse blockchain. Senão seria muito fácil, pô, vou transferir o X, aí o Renan não sabe, aí o outro não sabe, aí vira uma bagunça. Então, tem um blockchain que é uma tecnologia para garantir segurança e transparência, como eu estou explicando para você, das transações. Para você comprar cripto, pessoal, você precisa de uma corretora, tá bom? E hoje eu vou trazer a maior corretora que a gente tem do mundo, que é a Binance, tá, pessoal? A Binance hoje é uma corretora maior do mundo, tem dinheiro, tá certo? Eu coloco dinheiro lá, eu sei que a Binance faz um trabalho certo, então eu vou deixar aqui, tá certo? Na descrição do vídeo tem um link, Carol, eu pago para abrir conta? Não paga, meu amor, tá certo? Você vai aqui na descrição, tem lá o link da maior corretora de criptomoedas do mundo, que é a Binance. Então, turma, é uma plataforma fácil, é uma plataforma segura, e aí você vai ver que vale o seu estudo, tem muitas criptomoedas para negociar lá, tá certo? Então você vai saber, você vai olhar, você vai estudar, você vai lá na plataforma e vai estudar isso tudo para você saber. Carol, eu preciso ter muito dinheiro para investir? Não, não, criatura, você pode começar com 20 reais, 30 reais para conhecer, 40 reais, e vai devagar, ok? Bem, não coloque todo o seu dinheiro em cripto. Carol, mas outros canais falam isso, para pôr tudo em cripto. Aqui a gente trabalha com a verdade. A minha intenção é você ter uma carteira diversificada. Então, nunca você vai ouvir eu falar isso. Nunca, Renan. Coloca todo o seu dinheiro em cripto. Negativo. 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 Pessoal, a cripto, ela é um ativo muito valioso. Por quê? Porque por ser descentralizada, de banco, a gente pode fazer transação peer-to-peer, ou seja, P2P, tá? Que é, eu posso pagar você e eu posso receber também com criptomoeda. Tem muita gente que faz isso. Tem intermediário. Exato, tem gente que trabalha fora e às vezes quer ganhar em cripto. Tem como fazer isso, tá certo? Porque isso é um ativo totalmente online, certo? Não tem como ficar imprimindo igual o nosso real, por exemplo. Por quê? Porque tem um limite, tá certo? Por isso que a gente fala que é escasso. As moedas centralizadas, os países, pô, Estados Unidos, foi a gente ver agora. Fez uma impressão enorme de dinheiro. Não dá pra fazer isso com o Bitcoin. Por quê? Porque tem um limite, até 21 milhões de moedas que são mineradas. E tem outro, tem cripto que sumiu. Por exemplo, o Bitcoin tem gente que perdeu o código, que perdeu as letras. E aí, pessoal, a gente também vê isso acontecendo. Turma, o Bitcoin é o mais conhecido, a gente sabe. E altcoins populares, Ethereum, a gente vai falar aqui. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, que é a BNB. Tether, que é a USDT. São algumas dos exemplos que a gente vê de criptomoedas no mercado. Bitcoin, pessoal, é a primeira e mais conhecida. Fato. Então, a gente vê que mesmo com as oscilações que o Bitcoin tem, ele continua sendo a criptomoeda mais valorizada e mais segura do mundo que mais promenha. Tá legal? Carol, mas o Bitcoin tá caindo muito. Vai ver a valorização anual do Bitcoin. Vai ver a valorização. Vai ver a valorização do Bitcoin a longo prazo. Você acredita como reserva de valor? Você tem que acreditar. Tá bom, turma? Não é pra você ficar olhando. Ah, caiu muito, vou vender. Não faça o movimento inverso. Tá bom, pessoal? Inclusive, agora eu acho que o Bitcoin ainda está barato. Eu acho que o Bitcoin vai crescer. Eu tenho na carteira porque eu acredito na valorização da cripto. Tá certo? Então, eu estou comprando? Não é recomendação. Sim. Por quê? Aos poucos eu estou comprando. Principalmente quando cai. Por quê? Porque eu estou fazendo ali uma gestão de carteira, uma estratégia de carteira porque eu acredito num projeto. Tá bom? Como eu falei, Bitcoin é limitado, 21 milhões de moedas, né? O que torna ele escasso e ajuda a manter o valor alto ao longo do tempo. É o 11º maior ativo do mundo em valor de mercado e vale 3 vezes mais do que a Ethereum. Tá bom, pessoal? Ethereum. Ethereum. Vamos falar de Ethereum. É mais uma criptomoeda. Tá legal, pessoal? É uma plataforma que permite a criação de contratos inteligentes. Então, eu quero fazer um contrato com o Renan. Eu não preciso ser aquela burocracia. Renan, assina que a gente tem hoje. É só de fazer um contrato. Renan, você pode me doar X Bitcoin? O Renan vai mandar nos smart contracts, nos contratos inteligentes. Sim, Carol. Posso. Mas é tudo digital, é tudo online. Então, não tem aquela burocracia que a gente vê. Tá bom, gente? Ethereum tem sido aí... A Ethereum tem sido uma das grandes impulsionadoras do mercado de finanças descentralizadas e também NFTs. Tá bom? Nos últimos anos tem mostrado grande crescimento, sim. Vamos falar da próxima. Binds criou em 2017 a cripto BNB. Tá bom, turma? No blockchain, inclusive, da Ethereum. A Ethereum permite que você faça projetos na plataforma dela. Tá legal? Mas depois, em 2019, migrou para a sua própria rede, que é a BNB Chain. Tá legal? Com o BNB, você pode pagar a taxa de transação, participar de vendas de novos tokens, fazer staking e ainda ganhar recompensas. Tá legal? Tá aí na tela para vocês. A Binance, inclusive, tem até um sistema de queima de tokens que ajuda a manter o preço da moeda limitado pela oferta, o que é super interessante. Tá legal? Para quem busca valorização no longo prazo. Claro, volta para cá. Queima ali os tokens, tem menos tokens, sobe o valor. Tá certo, pessoal? Agora vamos falar de uma cripto que é um pouco diferente, que é a USDT ou Tether. Tá legal? Que você já deve ter ouvido falar. E o USDT, Carol? O que é isso? É uma stable coin. O que significa que ela é atrelada ao dólar? Tá legal? Ela é atrelada ao dólar. Isso traz bastante segurança para quem quer evitar a volatilidade das cripto tradicionais. Tá atrelada ao dólar. Tá bom? Foi lançado em 2014, né, esse token. Cada token de USDT é garantido por ativos reais. Ou seja, tá gente, sempre ele vai ter o mesmo valor ali de um dólar, tá gente? Então, isso torna o USDT perfeito. Para quem? Para quem quer segurança de uma moeda mais estável, que é o dólar. Mas sem abrir mão dos benefícios de cripto, tá bom? Como transações rápidas e globais, que é o que a gente vê em cripto. Pô, eu posso fazer, de repente, uma transação hoje de Bitcoin para o Japão. Tá lá 24 horas funcionando, tá bom? Então, a gente quer ver o quê? Rapidez, praticidade. E as criptos oferecem isso. Tá legal? Tá gostando aqui das informações que a gente tá trazendo, meu amor? Tá ficando claro para você, né? Tá ficando mais prático para você entender? É uma aula, hein, Renan? Nós estamos dando uma aula aqui. Então, faz o seguinte, deixa o like para nós. Senta o dedo no like. Isso eu aprendi com os youtubers. Senta o dedo no like, tá bom, turma? E aí, vamos continuar. Como começar a investir em cripto? É a pergunta que eu mais recebo. Carol, como começar a investir em cripto? Como eu disse aqui já antes, pessoal, você tem que abrir uma conta numa corretora de criptomoeda. A Bynes é a maior corretora de criptomoeda do mundo, tá legal? Do mundo, nós estamos falando. Por quê? Porque ela tem um dos melhores sistemas de segurança para proteger seus ativos digitais. Você vai ver que a plataforma é fácil. Você vai ver que ela é simples de mexer. Isso é muito importante em português para que você entenda. Tá bom, meu amor? Então, não fique desesperado e desesperada. E como eu falei, você pode começar com aquilo que você nem imagina com pouca grana. Tá legal? Lá você vai encontrar desde Bitcoin, tá certo? Que a gente está falando, até altcoins ali mais recentes, como a Solana, por exemplo, que também tem sido muito falada. Ou seja, você pode diversificar as suas criptos. Você não precisa só investir em Bitcoin. Você pode ir devagarinho, você vai vendo ali as criptomoedas, você vai estudando os projetos, você pode fazer uma boa diversificação. Pessoal, agora a pergunta que não quer calar, porque todo mundo faz essa pergunta. Quanto vale Bitcoin para começar a investir? Quanto vale? Bitcoin é avaliada em torno ali de 57, 58 mil. A gente vê essa variação, depende do dia. Tá bom, turma? Porque, como eu disse, é volátil. Pode subir no dia e pode descer também. Vamos dar uma olhada aqui hoje, na data de hoje, tá, pessoal? A gente vê aqui, Bitcoin e o preço. Olha, olha a evolução aqui na linha verde. A gente vê o gráfico subindo. E, antes de eu falar, volta pra mim dessas criptos. Turma, eu quero deixar claro aqui pra vocês, que é importante. Um, volatilidade faz parte do mercado. A gente vê isso com outros ativos também. Claro que a diversificação vai te proteger e muito, tá bom, turma? Estratégia de longo prazo. Eu sempre falo isso. Cuidado pra não ficar... Compra uma cripto que você não conhece. Vende ela. Você pode entrar num momento errado. Compra tal cripto que, às vezes, você não estudou. Não é um bom projeto. Então, turma, ó, visão de longo prazo, tá certo? Dois, não é uma recomendação de investimento, tá bom, turma? Por quê? Pra que você estude o que faz sentido. A gente traz aqui um tema. A gente traz um roteiro completo, mas a carteira é individual, tá bom? Sempre suma. Então, Bitcoin, aproximadamente, na data de hoje, valendo ali 313 mil reais, tá bom? A gente vê aqui um gráfico. Olha lá, Bitcoin é a primeira moeda que tem ali capitalização no mercado. Depois vem Ethereum. A gente vê BNB em quarto, Solana em quinto. Veja aqui, a gente trouxe um gráfico pra vocês, tá bom, turma? E aí, nós vamos falar de Ethereum, tá bom? Ethereum valendo, aproximadamente, em reais, 11 mil. Varia ali entre 2 mil dólares. Varia. A gente vê uma volatilidade. Aproximadamente 11 mil reais. Terceira cripto, eu trouxe aqui também, pra você saber, a Solana. Muita gente falando do potencial da Solana, eu também acredito. Eu tenho Solana na carteira e também acredito. Essa cripto, pessoal, ela é uma das criptos mais rápidas e com menor custo que tem de transação, tá bom? E isso vem chamando a atenção dos investidores pela eficiência. Cria mais eficiência, mais rápida, né? Mais estável. Você pode ali processar grandes volumes de transações de forma mais barata que o Ethereum. Porque a taxa de Ethereum é mais cara que Solana, tá bom, pessoal? Embora o Ethereum seja, a gente conheça mais, seja uma plataforma que muitas vezes a pessoa usa por ser mais segura, por ser mais conhecida. Solana, tá bom? Solana, eu anotei aqui, teve um crescimento de 700% desde 2021 e continua a ser uma das mais promissoras, sim, pra 2024 pelos analistas. Tá bom, pessoal? E aí a gente vê aqui o gráfico também da Solana. Olha lá, né? Ela tem uns momentos de pico. Também tem uns momentos aqui, como eu falei, de queda, né? A volatilidade do mercado. Veja, olha lá, a gente sempre fala isso. Pode subir e pode descer. É importante que a gente veja isso, tá bom? Pessoal, volta pra cá. Quando você comprar cripto, tá legal? Cuidado com o que você vai comprar, cuidado onde você vai investir, meu amor. Cuidado com o juízo, com responsabilidade. Cuidado com esses golpes, né, Renan? Que a gente tá vendo muito por aí. Tem um monte de gente sendo presa, inclusive, falando que é cripto, que você vai ganhar 10% ao mês. Não existe, tá bom, Turma? Você tem que investir com uma corretora, né? Sim, com a Binance, por exemplo, que é o que a gente usa, que tá aqui. Tá na descrição, o link, pra você abrir sua conta, meu amor. E é gratuito. E por que que o pessoal dá golpe? Infelizmente, Renanzinho, porque tem gente que cai. Todo dia, infelizmente, a gente vem ver golpe. Só que aqui no nosso canal... Infelizmente. A ganância, o medo. Ai, vem ali uma pessoa toda engravatada. Essa é que é 10% ao mês, a pessoa acaba caindo por falta de conhecimento. Tá bom, Turma? Não tem como garantir rentabilidade. Não tem como fazer isso. Tá bom? E lembra, diversifica os seus investimentos. Olha lá pro mercado também de renda fixa, ações, fundo imobiliário. Diversifica a sua carteira. Tá certo, pessoal? E pense a longo prazo. Nunca só no curto prazo. Principalmente se você não conhece o projeto. Certo, Renan, menino que ia alto? Certo minhas criaturas aqui também? Coisa linda. Coisa linda, explicação completa. Coisa cripto e coisa clara, transparente, que é o que a gente quer pra você. Tá certo? Eu sempre falo, voa Brasil, quem investe, o futuro agradece. Eu sempre vou falar aqui. Você vai voar muito ainda, meu amor. Pode ter certeza disso. Continue estudando. E a gente tá aqui nesse canal, gratuito, pra levar isso pra você. Tá bom? Que é um assunto muito sério. Que é o seu dinheiro suado que você ganha. E aqui a gente não vai deixar você cair em gol. Tá legal? Um grande beijo de luz. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.